Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente a gente vai falar sobre o TikTok, que é o aplicativo que tá fazendo a cabeça de todo mundo nessa quarentena hoje eu vou te dar 4 dicas pra você que tá começando agora, umas dicas bem legais pra começar a fazer seus vídeos e se dar bem dentro da plataforma antes de começar o vídeo então não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal que é muito importante primeira dica, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é selecionar os seus áudios de interesse tem a página For You, que é onde aparecem vídeos de várias pessoas que o TikTok entende que você vai gostar então lá vai passando vários vídeos e vários vídeos você vai se identificando você começa a ter vontade também de gravar os seus próprios TikToks e usar aqueles mesmos áudios ou as mesmas músicas só que é um turbilhão de vídeo né, às vezes você tem vontade agora e depois já passa por outro vídeo e esquece então o legal é que dentro do TikTok você tem uma opção de favoritos e tudo que você gosta dentro do aplicativo você pode adicionar lá então vai estar tudo salvo pra quando você quiser usar, quando você quiser gravar o vídeo, usar aquele áudio então eu vou pegar aqui meu celular e vou mostrar pra vocês quando eu tô aqui no meu For You, tem uma bolinha aqui no canto inferior direito que é o áudio desse TikTok então sempre que eu gosto de algum áudio eu clico aqui nessa bolinha, tá? e aqui vai aparecer a opção, ó, adicionar aos favoritos aí eu vou clicar ali, adicionar aos favoritos os primeiros vídeos que aparecem aqui são os que tem mais likes e o legal é que quando você clica ali nesse áudio, você também consegue ver todos os vídeos que a galera fez usando essa música é legal pra você tanto pegar ideias, às vezes você vai copiar um vídeo igual porque tem dancinhas que todo mundo faz igual ou você vai ver um vídeo e vai se inspirar pra ter uma ideia ainda mais legal então eu gosto sempre de favoritar esses áudios pra depois eu não me esquecer e fazer todos os TikToks que eu fiquei com vontade vocês estão vendo mais aqui embaixo, tem usar este som se eu clicar em usar este som, ele vai me levar direto pra página de criação de vídeos e já vai tá com o áudio então quando eu der play pra gravar, vai tocar esse áudio e você tem a opção de 15 segundos ou 60 segundos como esse áudio já tá dentro do TikTok, às vezes ele já tem um tempo específico vai depender, se ele tiver mais que 15 segundos e você quiser usar além desses 15 segundos você vai botar em 60, aí ele vai aparecer um aviso esse áudio tem, sei lá, 17 segundos, tá? então é o que você vai conseguir gravar o que aconteceu comigo é que tinha algumas dancinhas que a galera tava fazendo e a música começava em um determinado momento e quando eu botava lá pra gravar, tava começando em outro aí eu pensei, ué, o que que tá acontecendo, né? aí eu vi que na verdade a música é um pouco maior a música que tá dentro do TikTok, então você tinha que cortar então eu tirei o comecinho e botei mais pro meio da música é só você vir aqui nesse corte e arrasta aqui se quiser que comece um pouquinho depois que vai começar na hora que você quiser então é assim que você vai usar uma música dentro do TikTok lembrando que você pode usar as músicas e áudios que já estão dentro do aplicativo ou você pode adicionar um vídeo com o seu próprio áudio o legal é que depois as pessoas também podem fazer vídeos com o seu áudio você só tem que tomar cuidado às vezes com algumas músicas por conta de direitos autorais eu já postei vídeos com o refrão inteiro de algumas músicas e o TikTok apagou o áudio por causa dos direitos autorais então é bom prestar bem atenção pra isso não acontecer com o seu vídeo e ele flopar segunda dica então editando os vídeos simultaneamente com a gravação isso é uma coisa que eu faço bastante você vai fazer um vídeo com transições então você já tá, tipo, gravando, já tá fazendo os cortes já tá fazendo transição, tudo junto às vezes demora um pouquinho de tempo mas quando você vai pegando o jeito você começa a pegar ali as manhas e rapidinho você já tá fazendo os vídeos quando eu comecei no TikTok eu ficava me perguntando como é que as pessoas conseguem editar os vídeos por exemplo, aquele que fazia assim pá, trocava de roupa no segundo porque eu dava play, tipo, como é que eu vou parar o vídeo? mas foi aí que eu descobri a função do timer esse timer, ele funciona como um timer normal, obviamente você pode planejar esse timer pra 3 ou 10 segundos o mais legal é que você consegue colocar o momento que você quer que comece a gravar e o momento que você quer que pare de gravar então se eu quero fazer algum vídeo em que eu mudo de roupa faça alguma transição ou se eu tô fazendo alguma cena de uma série, por exemplo que eu faço muito, cenas de Friends e eu vou trocar de personagem eu posso programar esse timer pra me ajudar então eu vou vir aqui em temporizador e aí você puxa aqui, ó, esse pininho vermelho você arrasta aqui e você escolhe quantos segundos que vai ficar rodando o vídeo e o momento que ele vai parar aí você volta a iniciar contagem regressiva que pode ser de 3 ou 10 segundos e aí você vai gravar seu vídeo essa ferramenta é muito prática dentro do aplicativo porque daí você consegue editar tudo dentro do aplicativo não precisa ficar levando pra outro programa de edição eu adoro essa ferramenta confesso que demorei pra descobrir como ela realmente funcionava só que depois que eu descobri, aí foi mil maravilhas fiz vários vídeos muito mais rápido do que antes terceira dica, gente ajustando a velocidade do vídeo outra função bem legal de se usar é essa função velocidade que fica aqui no canto superior direito ó, tem aqui velocidade tá vendo, gente? você pode deixar visível na tela ou não, ó e aí, aqui tem as opções 0,3, 0,5 uma vez, duas vezes e três vezes o que são esses tempos? gravando em uma vez você vai gravar em tempo normal se eu gravar em 0,3 ou 0,5 ele vai deixar o vídeo gravado em câmera lenta então quando eu botar alguma dessas opções menos de 1, 0,3 ou 0,5 a hora que eu apertar pra gravar a música, ela vai tocar acelerada só que depois, quando eu for ver o vídeo final ela vai tá em ritmo normal só que meu movimento vai tá em câmera lenta na opção duas vezes e três vezes já é o contrário então quando eu botar, por exemplo, duas vezes e eu apertar play a música, ela vai tocar bem devagar e aí depois, quando finalizar a gravação a música volta ao último normal e eu vou tá fazendo os movimentos um exemplo que eu dou bastante pra usar esse duas vezes ou três vezes se eu quiser fazer uma dança e eu não tô conseguindo pegar os movimentos direito a coreografia é muito rápida eu não consigo fazer no tempo da música você usa esse duas vezes ou três vezes a música vai ficar mais lenta e você consegue fazer os passos mais devagar aí depois, quando terminar de gravar vai voltar tudo pro tempo normal e você vai tá dançando no ritmo da música outra forma legal de usar essa velocidade de duas ou três vezes é pra dublagens então às vezes você não consegue decorar aquele texto fica legal assim, né? parece que dá um efeito diferente enquanto você tá falando gente, essa dica da velocidade é bem legal vale a pena vocês testarem e a quarta dica são ajustes finais pra transição perfeita uma ferramenta muito boa pra você melhorar os cortes do seu vídeo então se você já tá ligado no TikTok você sabe que muitos dos vídeos que bombam são esses de transição seja de empurrar a cabeça levantar a cabeça troca de roupa ou esse que você tá pulando você pula em cima do tênis e de repente você já tá usando o tênis pra você ter tudo bem perfeitinho você tem que fazer os movimentos no tempo da música a batida certinha pra ficar bem legal só que às vezes você faz o movimento um pouquinho antes ou um pouquinho depois ou você finaliza o movimento e a música ainda tá rodando, né? você programou o timer lá e a música ainda tá rodando o legal desse ajuste de clipes na parte final da edição do vídeo é que você consegue fazer pequenos cortezinhos seja no começo ou no final dos trechinhos de vídeos que você gravou então eu vou mostrar aqui pra vocês ó, eu gravei esse vídeo aqui tem vários tá vendo aqui esse traçado azul? são vários trechinhos de vídeos que eu fiz quando eu finalizei meu vídeo eu vou clicar aqui nesse certinho nessa bolinha vermelha aqui no canto inferior direito e vocês tão vendo que aqui em cima no lado superior direito tem ajustar clipes então eu vou clicar aqui em ajustar clipes e ó, aqui ele tá mostrando o vídeo inteiro, né? que tá rodando e aqui eu tenho os trechos de vídeos que eu gravei então eu posso vir aqui individualmente ó, fazer um cortezinho no início ou no final, ó aí eu venho aqui e dou um check outra opção também é que você pode apagar algum desses trechos de vídeos, tá? então eu clico aqui nele aqui tem a opção da lixeirinha então eu consigo apagar ou também, que é uma coisa nova agora no TikTok eu posso regravar esse trecho então se teve esse pedacinho ali na música que não ficou legal e você quer fazer de novo então quando você clicar em regravar ele vai te redirecionar lá pra parte de gravação de vídeo e ó, só vai ficar aquele trechinho ali que você vai gravar novamente aí terminou de gravar vem aqui dar o certo esse checkzinho aqui embaixo e vai voltar lá pro vídeo e também, outra opção que agora é nova você consegue mudar a ordem dos trechinhos, né? desses vídeos que você gravou então se eu quiser botar esse primeiro aqui lá pro final eu consigo, ó então você consegue alterar a ordem desses trechinhos mas uma dica que eu dou importante é que quando a gente faz alguns cortezinhos dependendo do tipo de vídeo que você tá fazendo por exemplo, eu tô fazendo uma transição uma troca de roupa e essa troca acontece bem na batida da música às vezes, com esses cortezinhos no começo e no final a troca em si, ela acaba saindo da batida da música então é sempre bom você fazer o cortezinho e ficar de olho ver se tá na batida da música se não, talvez seja melhor você regravar esse trecho então fiquem atentos quanto a isso gente, essas foram as minhas 4 dicas eu espero que vocês tenham gostado elas são muito úteis pra mim eu tenho usado bastante então me segue lá no TikTok eu tô como Gajirardi tô fazendo uns vídeos bem legais e eu tô me divertindo muito se vocês tiverem qualquer dúvida dúvida sobre edição dúvida sobre o aplicativo mesmo deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo se inscreve aqui no canal, por favor que me ajuda muito compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo um beijo tchau 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 tchau